Olá, bom dia. Mudanças no PIX. Sistema de pagamento instantâneo vai deixar de ter limite por transação a partir de janeiro. Safra de grãos e exportação de petróleo fizeram o Brasil registrar o maior saldo da balança comercial para o mês de novembro. Ministério da Saúde lança campanha de conscientização e prevenção ao HIV AIDS. Sexta-feira, 2 de dezembro, o Brasil em dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Representantes sindicais tiveram encontro com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira e apresentaram sugestões para o setor. A transição de governo contou ainda com reuniões dos grupos de desenvolvimento social e desenvolvimento regional. Os integrantes do grupo de trabalho de desenvolvimento regional apresentaram os desafios para o setor. O principal é a necessidade de ampliar o orçamento para se pôr em prática, por exemplo, obras de segurança hídrica e de prevenção a desastres naturais. A Secretaria de Defesa Civil, uma das secretarias finais do Ministério, pede 506 milhões para que obras de prevenção de desastres não sejam paralisadas. Segundo os integrantes da equipe de transição do governo eleito, a reorganização do orçamento de 2023 passa pela aprovação no Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição que retira do teto de gastos os recursos para o programa de transferência de renda. Se aprovada, a chamada PEC da transição deve liberar até 198 bilhões de reais do Orçamento Geral da União. Mais cedo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu representantes de 22 entidades sindicais. Nós não queremos a revogação da reforma sindical, nós não queremos o imposto sindical, mas repactuar alguns temas. Alguns nós já falamos, a ultratividade, trabalho intermitente. A senadora Simone Tebet afirmou que vai ser feito um novo desenho para o programa de transferência de renda, com foco na verificação de sua efetividade. Não é só o alimento, os 600 reais, para garantir minimamente a sobrevivência das famílias. É uma forma do Estado estar dentro das casas das pessoas, vendo vacinação, se está dentro da escola, se tem violência doméstica, familiar, pedofilia. Segundo o IBGE, a economia brasileira cresce num ritmo superior a 3% neste ano, na comparação com o ano passado. E no terceiro trimestre, essa variação positiva teve como principal destaque o setor de serviços. A economia brasileira registrou mais um trimestre de crescimento. Entre julho e setembro, o PIB cresceu 0,4% na comparação com o trimestre anterior. É o quinto trimestre seguido de variação positiva. Entre os setores, o de serviços puxou a elevação, com a indústria na sequência. A agropecuária teve queda, por conta da produção menor de algumas culturas, como a cana-de-açúcar. Compras de máquinas e equipamentos, gastos do governo e consumo das famílias também tiveram altas no terceiro trimestre. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o PIB registra um aumento de 3,2% em relação ao mesmo período de 2021. Segundo o Ministério da Economia, os resultados do PIB revelam uma trajetória consistente de crescimento, consolidando a recuperação econômica pós-pandemia, com criação de empregos, aumento médio da massa salarial e ampliação de investimentos. As trocas comerciais com o exterior ficaram positivas para o Brasil em novembro. A tendência também foi registrada no acumulado do ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tempo de hoje é o comércio exterior e vamos falar especificamente da balança comercial de novembro de 2022. As exportações em novembro chegaram a 28,2 bilhões e as importações a 21,5 bilhões, gerando um saldo ou superávit, como preferem os economistas, de 6,7 bilhões para o Brasil, apenas neste mês. Destaques, nós temos um grande desempenho por parte do milho, que teve também uma produção excepcional, soja, minérios, apesar da flutuação do preço dos minérios, da mesma forma também o petróleo, e agora cada vez mais o segmento de carnes, com destaque para a carne bovina. Mas qual o resultado para o ano? O que nós temos, então, de resultado acumulado? Até novembro, nós já estamos com exportações no nível de 300 bilhões de dólares, mais de 300 bilhões. E do ponto de vista das importações, nós tivemos até agora, cravados ali em cima, 250,8 bilhões, gerando, então, portanto, um superávit até o momento de 58 bilhões de dólares. Mas, com isso, nós temos um setor exportador extremamente dinâmico. Os responsáveis por esse superávit, já mencionamos em novembro, são praticamente os mesmos. Milho, soja, também cabe mencionar o café, minérios em geral, além do minério de ferro já tradicional, outros minérios também estão tendo cada vez mais espaço e participação nas exportações. Petróleo e carne bovina. Essa informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. A partir de janeiro, o PIX vai deixar de ter limite por transação. A medida foi anunciada pelo Banco Central. Vamos a São Paulo conversar ao vivo com a repórter Júlia Ballarini, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Mara. Bom dia para você também que está nos acompanhando. Essas mudanças passam a valer a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem. E são elas, olha, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação, são obrigados apenas a determinar um limite por período de tempo. Exemplo, quem tem um limite diário de 3 mil reais pode gastar todo esse valor em apenas uma transação. Outra alteração ao horário noturno passa a ser opcional aos bancos oferecerem customização do horário noturno diferenciado. Outro exemplo, normalmente o horário noturno é entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã. Se o cliente quiser, pode passar a ser das 10 horas da noite às 6 horas da manhã. Outras novidades, o aumento do valor do limite para retirada de dinheiro pelo PIX Saque e PIX Troco. O limite durante o dia passa de 500 para 3 mil reais, à noite de 100 para 1 mil reais. Segundo o Banco do Brasil, o objetivo dessas mudanças é tornar a experiência do usuário mais simples e mais segura. Mara, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Júlia. No Dia Mundial de Luta contra a AIDS, 1º de dezembro, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de conscientização e prevenção. O tema é Quanto Mais Combinado, Melhor. Pelo menos 960 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Só no ano passado, foram detectados 40.800 casos de HIV e 35.200 casos de AIDS. Cerca de 727 mil pacientes estão em tratamento. E para conscientizar e informar sobre as formas de prevenção e proteção contra o HIV AIDS, o Ministério da Saúde lançou uma campanha Quanto Mais Combinado, Melhor. O objetivo é alcançar principalmente pessoas com idade entre 25 e 39 anos, a faixa mais infectada pelo vírus. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes por AIDS caiu, passou de 5,6 em 2011 para 4,2 óbitos por 100 mil habitantes em 2021, mesmo com o impacto da pandemia de covid-19. A taxa de detecção da AIDS em menores de 5 anos também caiu nos últimos 10 anos, passando de 3,4 casos a cada 100 mil habitantes em 2011 para 1,2 casos a cada 100 mil em 2021. Já a taxa de detecção de HIV em gestantes aumentou 35% no mesmo período. E estima-se que cerca de 120 mil pessoas vivem com o vírus HIV e não sabem. Para que o número de infectados continue caindo, o Ministério da Saúde atualizou o protocolo das proflaxias pré e pós-exposição ao HIV. A proflaxia foi atualizada para todos os adultos e adolescentes com mais de 15 anos sob risco de infecção. A PrEP hoje não é mais só para populações específicas, mas é para quem precisa ir um adendo. A gente tem medicamento suficiente para bancar essa recomendação. 43 cidades no Brasil já acabaram com a transmissão vertical do HIV, aquela de mãe para filho. No mês que vem, deve começar a distribuição de um medicamento, o dolutegravir 5 miligramas, para crianças vivendo com HIV AIDS com mais de quatro semanas de vida. O presidente Jair Bolsonaro participou em Brasília da cerimônia de promoção de novos oficiais generais do Exército. Foram dez promoções de generais. Apenas um dos oficiais superiores se tornou quatro estrelas, atingiu a maior patente da carreira militar, a de general de exército. Outros quatro foram elevados ao posto de general de divisão e cinco coronéis passaram para a patente de general de brigada. Os militares recém-promovidos tiveram os nomes anunciados em 19 de outubro e publicados na semana passada no Diário Oficial da União. Segundo as Forças Armadas, essas promoções fazem parte de um procedimento padrão que ocorre ao menos três vezes ao ano. Pela lei que rege a carreira militar, os critérios de promoção são antiguidade, merecimento, escolha, bravura e pós-mortem. E o presidente da república tem a prerrogativa de nomear os novos oficiais superiores das Forças Armadas. Esta escolha, feita pelo alto comando do Exército, é resultado de criterioso processo meritocrático, baseado na longa, rica e diversificada carreira militar de cada um. Alunos de todo o Brasil participaram da final das Olimpíadas do Conhecimento, promovidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Com mais de 14 mil inscritos, o evento teve como tema o Bicentenário da Independência. É com muito esforço, inteligência e estudo que eles decidiram mostrar o significado de independência. Saíram de suas casas e encararam o desafio das Olimpíadas do Conhecimento, promovidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Para Maria Eduarda, do Mato Grosso do Sul, a experiência de conhecer a capital do país e ser uma das vencedoras na categoria sênior é única. Viemos aqui para Brasília, então assim, é uma coisa que poucas Olimpíadas oferecem. Basta você ir além um pouquinho, só um pouquinho, porque estar aqui vale muito a pena, então é isso que me impulsiona para tentar cada vez mais. Já para Keren, do Amapá, que é experiente em Olimpíadas Juvenis, o tema das Olimpíadas, que remete ao Bicentenário da Independência, mantém vivas a história e a identidade brasileira. Nós devemos valorizar a nossa história e não deixar que esqueçam, que apaguem a nossa história, uma história tão importante para o nosso Brasil. Todos os estados do Brasil tiveram representantes nas Olimpíadas do Conhecimento em homenagem ao Bicentenário da Independência. Segundo os organizadores, mais de 14 mil alunos se inscreveram e 54 foram chamados para as finais em Brasília. São mais de 25 milhões de alunos por ano que espontaneamente participam de mais de 80 Olimpíadas do Conhecimento. E a gente tem uma crença muito forte no papel importante que as Olimpíadas têm para ajudar o país a virar a página através da educação. E o esforço deles foi recompensado. João, morador do Rio Grande do Sul e o mais novo a ser premiado nas Olimpíadas, deixa um recado para o futuro. E tinha muita coisa que eu não sabia, que fiquei sabendo depois de estudar. Isso é para o resto da vida. Eu estou orgulhoso, estou alegre, estou feliz e que venha outra Olimpíada. Que bacana. E a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira e o Brasil vença hoje. Um bom final de semana para você. Tchau. 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 Tchau.